Bem, muito boa tarde aqui, Irani, direto de Garopaba. Olha só, hoje, quarta-feira, 2 de março, tivemos uma chuva fortíssima aqui em Garopaba, há meia hora, mais ou menos, e lavou toda a cidade, mas deixou a praia imunda. Isso aqui, quero deixar claro para vocês, olha só, estou mostrando, não são algas, certo? É sujeira, em algum momento aí foi feito capina, alguma coisa que foi feita na cidade, que não foi recolhido e a chuva trouxe tudo. Não sei de onde, ela veio aqui pelo rio, esse rio que nós temos aqui no Centro Histórico, ela desceu o rio, não dá para saber se foi ali no valão lá do panorâmico, eu sei que está acontecendo isso aqui em Garopaba. Garopaba, olha só a sujeira, lembrando, fica difícil para vocês verem, mas eu consigo, no visual, a olho nu, eu consigo ver muito mato dentro da água, muito mato no mar. Olha só que situação. Não sei, não sei o que aconteceu para que esse mato venha todo para cá, só para deixar claro, não são algas. Isso era mato que estava cortado em algum valão aqui, isso acontece muito no bairro panorâmico, não estou dizendo que é do bairro panorâmico, mas ali no valão do bairro panorâmico, eles de vez em quando fazem a limpeza lá e talvez tenha vindo dali, não sei. Não vi em nenhum outro ponto da cidade esse tipo de situação de cortarem a vegetação, porque isso aqui só pode ter sido feito ou no rio, o que eu acho meio difícil, aqui nessa parte do centro histórico, ou ali no panorâmico. Olha só, galera, isso tudo aqui é sujeira. E aqui é fácil, a prefeitura vem aqui e limpa, mas a água do mar, vocês não veem, não dá para vocês verem, não dá para vocês verem, mas ela está cheia desse mato aqui. Infelizmente, alguém fez limpeza, não recolheu a limpeza e a chuva que fez o seu trabalho. Isso aqui, se fossem algas, seria aceitável. São algas, não dá para fazer muita coisa com a natureza, mas não são algas. Isso aqui é vegetação que foi cortada e simplesmente a chuva trouxe tudo. E a chuva trouxe tudo por aqui, galera. Aqui vocês estão vendo aqui que o rio abriu aqui e essa vegetação toda desceu do rio. Então, a única ligação que ela tem aqui é aqui pelo centro histórico, que não tem vegetação porque ela é toda murada. E aí tem ali do lado do panorâmico. Se é no panorâmico ou se não é no panorâmico, não importa. O que tem que acontecer é, quando alguém faz a limpeza, quando alguém faz a limpeza, tem que tirar a vegetação, pagar aí um tela-entulho, alguma coisa nesse sentido, para que a gente não fique com esse visual. Afinal de contas, Garopaba é uma cidade turística. Não dá para aceitar, olha aí, a lixarada. Isso aqui vocês estão vendo aqui na água, galera? Aqui na frente, isso aqui está aqui no entorno também, um pouco mais para fora aqui. Infelizmente, alguém limpou, alguém deixou assim, a chuva veio, fez a sua limpeza e agora está aí, deixando a praia desse jeito. Está certo? Aqui foi Irenê, direto de Garopaba.